BABIMA MELODY Oxa como dói quando a gente se dá demais Se entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Acho que diz foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não E nem que eu quero ainda ver atrás, não Pensar onde eu posso até te perdoar Mas vou ficar com isso pra depois te perguntar Assim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra o cara E a dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? O outro não se importa, o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Poxa como dói, quando a gente se dá demais Entrega o coração E ela não quer nem saber E ela não quer nem saber E te aborda com você Acho que diz foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Como é que eu quero a minha vida, minha traição Quem sabe um dia eu possa pra te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim, dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? O outro não importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? O outro não importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL